Encontrei um amigo Como ele tocou no meu pobre coração Sem saber o que dizia, sem saber o que pensava Aos pés desse grande amigo, eu me jurei a chorar Aos pés desse grande amigo, eu me jurei a chorar Com ele o povo saí, e com ele me ouvia Busquei tanto, tanto dele, não esqueço noite e dia Busquei tanto, tanto dele, não esqueço noite e dia Abrecei com a ternura, com amor o beijei Não foi Deus que me apareceu, nunca mais esquecerei Não foi Deus que me apareceu, nunca mais esquecerei Porque amor deste jeito, e se és a minha companhia Vives dentro do meu peito, sempre de noite e de dia Vives dentro do meu peito, sempre de noite e de dia Vives dentro do meu peito, sempre de noite e 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 de E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade dos céus, esta ausência de viver. E o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade che better. E a da 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 da